Oi, gente! Voltando aqui pra mais um vídeo e hoje é um vídeo que eu queria fazer, né? Já queria aqui, ansiosíssima, pra fazer pra vocês, que é um wrap-up de fevereiro. Pra quem não sabe, não conhece, nunca vi um vídeo assim, wrap-up é basicamente um resumão de todos os livros que eu li em fevereiro, então eu falando sobre eles, um pouquinho sobre eles, contando o que eu achei, contando o que eu li, quantas estrelas eu dei pra cada um, enfim, um resumão. Gente, eu vou começar que esse ano eu não abandonei nenhum livro, então, assim, é um recorde na minha vida. Todos os livros que eu comecei a ler eu acabei terminando, ou pelo menos, assim, pelo menos ficaram em andamento, não acabei abandonando totalmente. E esse mês eu li sete livros, ou seja, foi muito bom, eu gostei. Sete livros pra mim tá uma média boa. Alguns desses livros, lesse vários deles, eu fiz vídeo aqui pro canal falando sobre eles, ou resenha, ou etc. Então, assim, eu vou fazer só um resumão mesmo aqui nesse vídeo, falando um pouquinho sobre cada um, quantas estrelas eu dei, o que eu acho deles, e etc. Antes de começar o vídeo, pra quem não conhece, só meia do canal, meu vídeo. Eu faço conteúdo literário pra várias redes sociais, Twitter, TikTok, Scooby, e eu tô sempre atualizando tudo nessas redes sociais, sempre muitos vídeos novos por dia no TikTok, sempre falando, conversando com vocês lá pelo Twitter, atualizando todas as minhas leituras pelo Scooby, então me sigam lá pra não perder nenhum conteúdo. As minhas redes sociais estão aqui embaixo na descrição, mas se você não quiser ir até lá embaixo, você pode esperar ver o vídeo todo, porque no final do vídeo eu coloco aqui na tela tudo direitinho, e aí vocês podem me seguir. Bom, gente, vamos começar logo o vídeo, vamos começar com o primeiro livro que eu li esse mês, que foi um livro de, assim, jornalismo investigativo total, por causa que é um livro, Monster Romance, e ele é um livro que, se eu não me engano, só tem em inglês, então, não sei se já tem tradução em algum lugar, mas eu li ele em inglês, e ele se chama Stalked by the Kraken. Ele é um Monster Romance com um Kraken, ou seja, aquele, né, que é meio polvo, meio lula, só que ele é, tipo, histórico, assim, muito antigo, e, enfim, entre esse Kraken e nenhuma bruxa, e etc, então eles vão ter um romance ali, e tal, vários, não sei o que, mas, enfim, a informação principal é que é um Kraken e uma bruxa, e eles meio que são mates, assim, eles são meio que perfeitamente encaixáveis, digamos assim, eles se dão bem, é aquele negócio de mate, sabe, tipo, tipo, uma gêmea, tipo isso. Eu dei pra esse livro no Scooby 4.5, ou seja, eu gostei muito, eu achei muito bem escrito, eu gostei bastante da história dos personagens, então, assim, eu achei bem razoável, eu achei bom, então, 4.5. Depois, temos outro livro que eu comecei a ler, que eu fiz vídeo aqui pro canal dele, que ele é Ice Planet Barbarian. Esse livro é o primeiro da série que eu li, eu li alguns outros que eu vou falando aqui, né, eu li esse primeiro, Ice Planet Barbarians, que é sobre uns aliens que raptam umas meninas humanas, e aí elas vão parar em outro planeta por acidente, e aí os aliens desse outro planeta meio que acolhem elas, e elas se apaixonam por eles, enfim. É um romance bem louco, mas ele é bom, assim, pra quebrar a rotina. Pro primeiro livro, Ice Planet Barbarians, eu dei nota 2, no Scooby 2 Estrelas, porque, assim, é bom, mas é meio trash, é meio mal escrito, assim, não é a coisa mais incrível que eu já li, então, assim, dei nota 2, duas estrelas. Depois de ler o primeiro livro, eu fui pra ler o segundo livro, porque eu gostei, e eu li Barbarian Alien, que aí eu dei duas estrelas também. Barbarian Alien, no caso, é outro casal dessa mesma história, né, ele vai indo por casais, e, enfim, eu gostei, mas eu gostei menos que o primeiro, por causa que o segundo, eu achei que foi mais comprido do que precisava ser, e eu não gostei muito da protagonista, achei ela meio, não sei, não gostei tanto quanto o primeiro. Mas dei a mesma nota, porque, enfim. Depois de ler o segundo livro, eu fui ler o terceiro livro, e o terceiro livro se chama Barbarian Lover. Eu gostei mais desse, eu dei duas estrelas e meio, eu gostei mais dele. E depois disso, eu li um tipo de conto, assim, deles, que se chama Planet Holiday, que é tipo um conto, assim, entre os acontecimentos, que é como se fosse as meninas que estavam lá, decidiram que queriam criar, tipo, um feriado, assim, alguma coisa pra eles comemorarem, porque tava tudo meio chato, assim, meio neutro. Então, elas decidiram criar, tipo, um feriado, assim, pra eles comemorarem, fazer alguma festa, alguma coisa. Se chama Ice Planet Holiday, como eu falei. E eu dei uma estrela e meia, por causa que, assim, eu achei bem qualquer coisa, assim, não precisava, pra mim, tanto faz, sabe? Tanto faz mesmo, assim, mas tudo bem, um e meio. Depois disso, eu dei uma cansada desses hot, meio duvidoso, e aí eu fui ler uma fantasia que eu também fiz vídeo aqui pro canal, que ela se chama Only a Monster. é um livro de fantasia, primeiro livro dessa série, eu acho que vai ser uma série ou trilogia, e eu li esse livro, lançou recentemente, dia 22 de fevereiro, então eu li ele e trouxe aqui resenha pro canal. Eu dei esse livro 4.5, então, assim, eu gostei muito, me fez voltar a ter vontade de ler fantasias, assim, eu gostei bastante, e se vocês quiserem ver mais, mais detalhadamente o que eu achei, etc, abram aqui o canal, tem um vídeo aqui, acho que é o penúltimo vídeo, é sobre esse livro, então, assim, é muito legal, é muito bom, eu dou até um resuminho, indico, falo sobre o que é melhor pra vocês, e aí vocês podem ter uma indicação melhor sobre o que é o livro. Mas, enfim, tem Viagem no Tempo, ele me se lovers, heróis e vilões, e a protagonista é um vilão, e, enfim, é muito bom, é muito legal, é muito divertido, e me fez voltar a querer ler fantasia. E, por último, para encerrar esse mês, nós tivemos o quê? Barbarian Mine, que é outro livro da série do I Spend Barbarians, e eu dei três estrelas pra esse livro. Gente, como vocês estão vendo, eu li muito livro hot, assim, meio, meio, assim, questionável, e, li bastante, assim, 90% dos livros que eu li esse mês foram livro hot, mas, enfim, 90%, não, 95%, eu diria, por causa que eu tô lendo aqui a minha colinha, e o único que não é livro hot duvidoso é o Lea Monster, que é uma fantasia que eu dei 4.5, mas, enfim, gente, vocês têm que entender que esse mês pra mim foi meio corrido, eu tava meio de ressaca, então eu tava lutando contra a ressaca, eu queria lutar contra a ressaca, por quê? Vou explicar porquê. Então eu tava lendo esse livro aqui, que é Battle Royale, que ele é muito bom, ele é incrível, a minha edição tá de ser despedação, eu até fiz um vídeo de reclamação sobre esse TikTok, enfim, gente, esse livro é muito bom, é muito legal, é muito cheiroso, muito maravilhoso? É, só que acontece que ele é enorme, ele é muito grande, e tava me dando uma ressaquinha, eu tava demorando muito pra ler, e aí eu tava sentindo que eu ia entrar em ressaca, e aí eu não queria, então, como eu sei que ler livro hot me ajuda, eu comecei a ler livro hot, livro hot, livro hot, até eu sentir que tava melhor pra ler outras coisas. Bem, aconteceu que ele Stuck by the Kraken, e aí quando eu me senti mais apta, eu li o Only a Monster, que é uma fantasia, só que aí depois eu acabei voltando, só que ainda tava no final do mês, né, já tava acabando o mês, e aí pra encerrar ali, eu tava num dia, à noite, assim, eu tava meio sem nada pra fazer, tava meio entediada, e eu precisava ler um romance, e aí eu li o outro do The Planet Barbarians, só que é por isso que tem tanto hot esse mês, e assim, é basicamente isso, então, eu tava lendo o Battle Royale, e eu continuo lendo o Battle Royale, porque eu não acabei ele, então assim, será que um dia eu vou acabar? Sério, tomara, porque tem alguns livros ali atrás, que aí eu comecei a ler, e tô em andamento até hoje, eu não terminei de ler, tipo mulherzinha, e as mulherzinhas até hoje lá, eu não terminei de ler, mas enfim, vamos torcer pra que Battle Royale não seja assim, e enfim, gente, é isso, esse foi o wrap up do mês, esse foi os livros que eu li, foram sete livros, e enfim, por mais que sejam vários hot, eu tô feliz que foram sete, por causa que, às vezes, eu leio bem menos que isso, então, eu tô feliz, porque, porque sim, porque vale a pena, e gente, eu gostaria de só, assim, eu sei que não, essa parte aqui não tem muito a ver com o vídeo, mas enfim, eu gostaria de falar pra vocês, que eu comprei um livro international, tá, eu comprei um livro, é, eu comprei um livro importado, e assim, estão me sentindo, né, mas só consegui fazer isso, porque a minha amiga tinha no Amazon Prime, pra eu não pagar o frete, né, porque o livro tava o quê? 50 reais, e o frete tava como? 92, então, assim, a minha amiga me salvou, e aí, eu comprei um livro internacional, se ele for bom, tomara que seja, eu vou trazer vídeo dele aqui pro canal, pra vocês, eu vou mostrar a edição, tudo direitinho como é, como eu comprei, caso você também queira comprar um livro em inglês, e etc, e não sabe se demora muito, como é que faz, se você não tem Amazon Prime, mas tem algum amigo que tem, eu posso explicar como eu fiz pra comprar o meu, junto com a minha amiga, e enfim, gente, é isso, não sei se vocês quiserem que eu traga um vídeo, assim, falando sobre a minha edição desse livro, que eu não vou falar o nome, que eu comprei em inglês, vocês podem comentar aqui nos comentários, para explicar, não sei, pedir, se vocês quiserem mesmo o vídeo, enfim, é isso, basicamente, e esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, hoje eu tô mais calminha, assim, não tô tão elétrica, tô num dia mais calma, paz e amor, assim, passou o meu aniversário, né, que eu falei no último vídeo, que tava no meu aniversário, passou o meu aniversário, já estou aqui, dezoitada, né, estando dezoitei, enfim, é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixa o like aqui embaixo, se gostaram, se inscrevam no canal, e ligam as notificações, para não perder nenhum vídeo, eu posto vídeo todas as segundas, e quintas-feiras, enfim, é isso, comenta aqui embaixo, se você já leu algum desses livros, se gosta desses livros, ou se nunca leu, ou se tá com vontade de dar uma chance, comenta aqui embaixo, eu gosto de conversar com vocês, enfim, é isso, espero que vocês tenham gostado, me sigam nas minhas redes sociais, que estão aparecendo aqui na tela agora, e, é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham gostado de mim, da minha vibe, que hoje eu tô bem calminha, parece até que eu tô meio um relaxante, mas não, tô só calminha, porque sim, porque eu tô meio sem voz até, mas enfim, eu enrolo demais, eu começo a falar umas coisas, que não tem nada a ver, mas enfim, mas enfim, é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, e até o próximo, tchau!